Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos tratar sobre palavras escritas com GU e G. Você conhece alguma palavra escrita com a letra G? Podemos nos lembrar de alguns exemplos, como gato, gelo, garrafa, guitarra, guaraná, guerreiro. Consegue se lembrar de outras palavras? Vamos, agora, ler uma tirinha bem divertida com mais exemplos. Enquanto meu dente não nasce, vou pôr um chiclete aqui na banguela. Será que isso vai dar certo? Claro que vai! O que foi? Engoli! O plano do personagem de substituir um dente por um chiclete parece não ter funcionado muito bem, não é? Você achou que foi uma boa ideia? E você, já perdeu algum dente? Neste texto, podemos notar duas palavras que contêm a letra G, sendo a primeira banguela, que é como guaraná, foguete e guitarra, e a segunda engoli, que é como gato, gente e gigante. Estas duas formas, embora tenham a letra G, são usadas de formas diferentes. Nos primeiros exemplos, a letra G é seguida de U e se junta com as vogais A, E e I, formando um só som, como guá, guê e gui. Essa é uma das maneiras de usar a letra G, e seu som é diferente em relação aos outros exemplos, onde temos gá, gê e gi. Ou seja, o gê de gato é diferente do gê de guaraná. O gê de gente é diferente do gê de foguete. E o gê de gigante é diferente do gê de guitarra. Vamos agora fazer um exercício e ver se conseguimos identificar quando devemos pôr a combinação GU ou a letra G sozinha. Na primeira palavra que vemos, qual forma usaremos? GU ou apenas a letra G? Muito bem se você pensou em GU, pois falamos fogueira e não fojeira, certo? E esta próxima palavra? O que devemos assinalar? G ou GU? Excelente! É só nos lembrarmos que usando GU, forma-se a palavra água. Vamos ao próximo. Temos a palavra incompleta arrafa. Qual forma será que devemos usar? Muito bem se escolheu a forma G, pois usando a forma G, formamos a palavra garrafa. Próxima palavra. Temos a porção elo sozinha, que precisa ser completada. Qual opção encaixa melhor? Exato! A melhor opção é o uso da letra G sozinha, pois assim formamos a palavra gelo. Agora, temos oiaba. O que vocês acham? Aqui, a melhor opção é o uso da letra G, pois deste modo formamos a palavra goiaba. Próximo exercício, foete. Qual será a melhor opção nesta palavra? Ótimo trabalho se escolheu a opção GU, pois assim formamos a palavra foguete. E nesta penúltima palavra? Qual será a melhor opção? G ou GU? Com G, formamos a palavra galinha. Será que existe a palavra gualinha? E aqui vemos a última palavra, INCHO. Qual será a melhor forma de completarmos esta palavra? GUINCHO ou GINCHO? Exatamente, GUINCHO, pois todos nós conhecemos esta palavra. Bom trabalho, pessoal! Não se esqueçam de prestar bastante atenção no som das palavras, de modo a evitar que as mesmas sejam escritas de forma errada. Ótimos estudos e até a próxima!